Companheiras e companheiros, a cada dia que passa, amplia-se a necessidade de fortalecermos os canais de comunicação do nosso partido, para que possamos fazer frente ao golpismo que teima em não reconhecer uma vitória legítima conquistada nas urnas pela presidenta Dilma, tentando estabelecer um terceiro turno inexistente na Constituição brasileira. Venha fazer parte da nossa rede. Compartilhe as informações da agência PT, do nosso Facebook e do nosso Twitter. Juntos somos fortes. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.